Fala jovem, eu sou o Eder. E eu sou a Elô. O vídeo de hoje a gente trouxe aqui um desafio feito pela Michelle e uma amiga minha pra gente fazer um tear. E o que é um tear? Na verdade um tear é um equipamento, uma estrutura que se usa pra fazer alguns tipos de trabalhos manuais artesanais. E ela pediu esse tear pra fazer pulseiras, então a gente vai pegar um modelinho, ela mandou alguns modelos pra gente, e a gente vai fazer esse tear pra fazer pulseiras pra ela. Um projeto muito fácil e nós vamos mostrar todo o passo a passo aqui no vídeo. Então se você ainda não é inscrito no canal, a gente deixa aqui pra você um desafio. Assista pelo menos 3 vídeos do nosso canal, e se você assistiu os 3 e não gostar, beleza, não precisa se inscrever. Mas se você gostar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda terça-feira a gente traz um conteúdo muito legal aqui pra vocês. E pra você que acompanha a gente aí, que tem alguma ideia, gostaria de ver algum projeto, deixa aqui nos comentários que a gente traz um vídeo mostrando pra você como faz, tá? Bora lá então ver como que a gente fez esse tear? Ontem eu lavei o cabelo, então eu não vou deixar meu cabelo cheio de pó. Então você, ó, sabe aquelas cozinhas de, ô, toquinhos de cozinha? Bota no cabelo, minha filha, que vai dar tudo certo. Agora, você vai usar uma rifa de 7 centímetros por 2 centímetros, tá? A gente vai cortar... Tá tudo sob controle. A gente vai cortar todas as rifas, todas as medidas, e a gente já mostra pra você quantas a gente vai usar, quais as medidas delas. Tudo cortado aqui já, a gente pegou aquelas rifas de 7 centímetros... Tudo cortado aqui já, a gente pegou algumas madeirinhas aqui, ó, aquela rifa de 7 centímetros... Cortamos em 2 com 30 centímetros de comprimento e cortamos 4 de 15 centímetros, tá? Aqui nós cortamos 2 com 3 centímetros de largura e 2 com 1,5. Mas se você quiser, você pode fazer as 4 com 1,5 de largura, tá? Mas a gente fez uma firula aqui e vai colocá-las um pouquinho mais larga aí embaixo pra ficar um design um pouquinho diferente. Agora, antes de começar a montagem, o que a gente vai fazer? Vai pegar essas duas ripinhas de 30 centímetros e vamos fazer um corte aqui redondo. Pra isso, nós vamos utilizar o nosso gabarito aqui, ó, nosso baldarito. Baldarito. O que nós vamos fazer? Vem pra cá. Vocês acharam que a gente deixou o balde ali... À toa? É. Simples. Só colocar o balde aqui, ó, ver a distância certinho de um lado pro outro e... E marca. Fazer uma marcação. Ó, fizemos a marcação e é só cortar aqui com a tico-tico. Vamos fazer isso nessas duas madeirinhas, tá? Então, vou fazer o corte primeiro em uma, depois eu venho com essa aqui, coloco em cima e faço o risco pra ficar igualzinho dos dois lados. Tchau, tchau, tchau. Mais três mil pessoas vão estar ali a força, amor, tá bom, né? Então, está linda, amor. Olha, que legal. Vamos lá. Agora vamos fazer a montagem desse tear, beleza? Esse aqui que é mais grossinho a gente vai deixar na parte de baixo e os mais fininhos a gente vai deixar na parte de cima. Como a gente vai fazer? Aqui, ó. Acompanha, acompanha. Essa vai ser a montagem. Embaixo, os maiores, ó, a parte mais arredondadinha pra cima. E aqui em cima a gente vai colocar o fininho. Nós já fizemos o pré-furo aqui, ó, com uma broca fininha e passamos uma broca de dez milímetros, que é pra depois tampar esse furo com uma cavilha de dez milímetros, tá vendo? Pra ficar bem bonitinho. Então, agora a gente vai passar cola, parafusar e montar tudo. Depois mostra o detalhe final pra você. E aí Legenda Adriana Zanotto Enquanto seca as cavilhas aqui para a gente poder lixar, vamos para a parte final agora, que é fazer os cortes aqui. Mais importante, né, Duterte? Mais importante. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos pegar aqui a nossa reguinha e vamos marcar de meio e meio centímetros aqui, ó. De fora a fora. Agora, é só pegar uma serra dessa aqui e fazer uns cortes. Uns cortes retos aqui. Foca no corte reto. Vai vendo. Pula um ou pula dois? Pula dois. Assim? É. Ó, então vai ficar. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai fazer isso dos dois lados. Agora a gente vai fazer desse lado aqui. Lixar aqui, passar uma seladora legal e mostra o resultado final. E finalizado o nosso tear. Olha que neném que ele ficou. Ficou o neném, gente. Olha o tamaninho dele. Olha que lindo ficou. A gente usou seladora com um pouquinho de glitter automotivo para dar um efeito bem diferente aqui, bem delicado. E ele ficou desse jeito. A gente não vai mostrar como que se usa, até porque a gente não sabe, né amor? Isso. Não vamos mostrar, mas vamos pedir para a Michelle mandar umas fotos para a gente. E nós vamos compartilhar lá no Instagram, tá? Então, se você quiser ver esse tear aqui com as linhas e tal, acompanha a gente lá no arroba talhando ideias no Instagram, beleza? Espero que você tenha gostado do projeto de hoje. Se você curtiu, deixa aquele like para fortalecer a amizade. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque toda semana a gente traz vídeo novo. Então, por hoje é só. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau!